Eu peço só o dinheiro Só o dinheiro o que? Um cheio de sono que vai pagar o dinheiro É a mesma coisa que vai pagar o dinheiro Só duas, direto Eu tô apaixonado Eu vou tirar a enxadada Faz dois de novo agora Dizentos Dizentos que é faz dois Vou tirar o aconhinho do rapazinho ali Robinho mata três e o Charlie mata quatro Lembrando que Quem faz duas Leva o capim E o vento também Vai passar o palio Vai passar o palio Vem 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 Cianal Vem Se agarra Atenção 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 Só agora Atenção 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 Vamos lá, vamos lá. . 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 200 a 100 na bola Eu já vou logo que é bairro Ei, 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 ei Na hora O homem não botou essa bola assim, eu não tinha batido da copa Aí, ele quer ir nessa bola, homem Eu roubi a cabeça Deixa ali, bora aí, vou botar 200 a 100 Eu tô satisfeito, vai já Bola não me merece Bota mesmo Pode ir, vai lá, eu tenho Manda ele deixar pra mim, depois eu vou Manda ele deixar pra mim, depois eu vou Vai lá Pode ir deixar pra mim Depende, eu vou cadê aqui Não é a minha 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 O que que tá acontecendo com vocês, será? É assim A mulher de novo Eu não sei 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 Tô Tô Mata Mas não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eufencei Tô Tô Eu meto Isso Vai 程 Mota, pô. Mota, pô. Mota, pô. Não, não? É, chave, eu não chefe. Eu quero, não me quero. Quem me quer, não porque? Eu tô morrendo, chefe. Pô, pô. Você é pequeno pra você. A vataria que já tá quase se batando. Barro. 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 Obrigado. Esse vinho é uma ufa. Esquenta nessa bola aí. Vai ou fui? Vai. Vai. Vai ou fui? Claro que vai. Pode cinquenta aí. Pode cinquenta aí. É em qual da vinha? Aí. Diz aí. Não interessa qual for, vou marcar uma parte semelhante. Não tem que falar qual é. Qualquer um que ele matar, pronto. Tem sete para ele matar. Qualquer um que ele matar, pronto. Qualquer um que ele matar ele ganha. Aula, aula Ceará. Qualquer um que ele matar. Aula Ceará. Só não pode matar o Silci. Dá a jali no Terezó. Aula Ceará. Eita porra. Aula Ceará. Aula Ceará. Aula Ceará. Aula Ceará. Aula Ceará. Vai cinquenta nessa aí. Proca. Proca. Eu vou te dar a forra mesmo. Vai forrar. Eu vou te dar a forra. Vai ser que não mata. 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 Vai jogar um charminho. Vai jogar um charminho. Cuidado lá, cabudo velho. Eita! Charminho forte. Eu vou até secar o curso do bote. 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 Qual o chefe? O chefe aqui tem o próprio e quem toma. Nem eu quero tomar. Não, não vai tomar. Não, não quero. Não quero aqui. Aqui me dá a saída do bairro. Pelo carvão todo. Carvão todo embora. A galera vem. A galera vem. Jorge vem. Não vai tomar. Ah, é algo que me dá vantagem. Agora eu vou se mud experiencing. Eu vou perder as circulações de seu garimpeza. Eu vou perder as circulações de seu garimpeza. Eu vou perder as circulações de seu garimpeza. Se eu matar eu tenho que criar um capрinho. Se eu perder as circulações de seu garimpeza agora, eu vou ter abusos. Se eu perder as circulações de seu garimpeza agora, Se ele matar essa bola aí, esquece o jogo comigo, tá? Se ele matar, esquece o jogo comigo! Ei, mata aí! Ei, mata aí! Matou a bola, aposta é aposta! Tá certo, matou a bola, pronto! Vai um 11 aqui, ó! Tem só quatro e trezentos, faixa! Ei, Charlo, tem só quatro e trezentos, já fez quinhentos, tá? Aqui! Já foi quinhentos, dá pra ver, miserável! Pega lá a ressurrei! Pega lá a ressurrei! A kicksicka , c mesmo! . . . . . . Cagão não, homem, joga bem de jeito. Olha lá, olha lá. Daí, olha aí, deixou da dor. Ficou foda. Ele largou duas bolas mortas ali. Duas mortas, pode ser. Deu jeito, vai ficar com o Vinho. Vai, vai. Vai, deixa pra mim, Vinho. Vai, deixa pra mim, Vinho. Deu jeito. Vai, vai. Sapa aí não, piada. Vai, vai. Eita birra aí, porra. Vai, vai. Vai, cara, malatinha. Fogo mataria. Eu acho que esse Robinho, eu acho que ele deve ter algum dinheiro de herança. Já foi? Vamos a 50. Vai lá, vai ficar ali? Vai ficar ali, Vinho. Vai ficar ali, Vinho. Vai ficar ali, Vinho. Vai ficar ali, Vinho. Não, você não me chamou. Chamei, Vinho. Aperito de 500, isso aí não, Vinho. Nunca na minha vida eu vi isso aí. Condenado. Matou uma, Vinho. Matou uma, Vinho. Foi? É. Eu matei uma, Vinho. Dá uma zero eu na boletinha. Depois eu pago, Vinho. Vinho tá no pago. Vinho tá no pago. Vinho. Vinho. Vinho é fácil. Vai falar. A risadinha deles, é. Vai cagar ali no barco, Vinho. Manuca. Isso aí não. É, Vinho. Fazer o quê? Bota aí mais 50 na bola. Ah, eu não vou fazer 50. Dá pedido, dá pedido. Não vou botar, mas que eu vou, Vinho. Então, 50. Dá pedido, dá pedido. Dá uma pedido, cara. Vai mesmo. Ah, tá verdade. Vai ficar muito em cima aqui, ó. Ah, é, Vinho? Mas que eu vou, Vinho. Pode não ficar nada pra ele. Mas que eu vou, Vinho. Ah, agora ficou melhor que a bala. Ah, vinho. Fazer o balotinho. Ele nem me chama pra jogar que eu não vou mais valer tudo. Não é um balotinho. fazer? O que é a bota? Foda. Tá pensando o quê, cara? Isso aí é o vinho. Tá esperando aqui. Atchimado. É. Tchimar. XTchimar. É o bota. Vai, Tom. XTchimar. Isso aí é um artista também, né? O que é que é que é assim? O que é que é que é isso? É o bota? Isso aí é engraçado. São fora aí. São fora. Filho da porra que eu tenho, o bruxo lá que fez a camisa. Que porra é essa? Esquentou, foi a alma dele. Onde cair dança. Onde parar... Onde parar vai. Se eu for, eu dou uma chance pro azar. Caralho, mano. Pela peste lá, não é? Só bro, cuidado. Deixa eu for azar. Defendeu ele? Defendeu ele? Defendeu ele? Defendeu ele? Defendeu ele? Defendeu ele? Defendeu? Aê Charlinho, mais 50 Charlinho. A pinta cai. A pinta cai. Vai! A franja na tapa, você não é. Ó, faz umzinho. Você é com a bola? Não adianta me guardar aqui, não quero o jogo hoje. Goa de mal para cá, cara. Você é com a bola? Existe, irmão. Existe, irmão. É dois a um de bola, tu. Não, é. Agora fodeu. Não, mas é um. Não, mas é um. Não, mas é um. Não, mas é um. Se matar um, tu ganha. Se matar três. Se matar um, tu ganha. Se matar um, tu ganha. Tem que matar três, camarada. Não, mas é um. Vem com mais, tu me deixa. Só é que eu to blei. Ó. Só o forte da mesa. O Zé Piqueiro, a franga está toque! Deixa eu passar um juízo aqui, porque agora que é ruim! Vai liberar o ponte, vê! Ah, liberou! Libera o ponte, eu te dou! Vai liberar o ponte! Vai fechar o ponte aí, parada! Calma! Se acertar, não tem jeito! Morrendo nele! Pega quando cai, né? Vamos matar a mão da boca e a mão! É para matar a boca o ponte!